Música Bola a bola pelo segundo tempo aqui na Estadio Municipal do Balibling A nossa Copa Gaúcha de Futebol Regional 2019 Em campo temos um confronto pela chave B Três placas FC de Maria Helena e cinco turnos depósitos do Capelo se enfrentando Vai dando cinco turnos por enquanto Vamos para esse segundo tempo, esperamos ver Vamos Ei porra E aí quase já saiu mais um aí Vamos gente, vamos acordar porra Vamos 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 Thought Carrega, carrega Carrega, carrega Carrega, carrega Carrega, carrega Carrega, carrega Carrega, carrega 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 Vamos, João Paulo, vamos, João Paulo Vamos, João Paulo, vamos, João Paulo Vamos, João Paulo Vamos, João Paulo, vamos, João Paulo Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos 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 Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos O que é isso aí? 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 O que é isso? O que é isso aí? O que é? O que é isso? O que é isso aí? 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 O que é isso? O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso?